Quero aproveitar a oportunidade para agradecer novamente por estar recebendo esse troféu que representa muito para a empresa, porque isso consolida a vontade da empresa fazer sempre o melhor. Haja visto todos esses prédios que já fizemos aqui na cidade e na região, isso graças à colaboração de todos os que contribuem para a empresa, os funcionários, familiares, os próprios investidores que acreditam na empresa e vão continuar acreditando e agradecer de coração por terem nos eleito mais uma vez a receber o troféu à imprensa. Muito obrigado, comunidade. Muito obrigado, Lagoa Vermelha.